Os professores da Rede Municipal de Ensino em Pato Branco realizam hoje o dia B de paralisação, reivindicando o reajuste salarial. Os professores se concentraram na Praça Getúlio Vargas, em Pato Branco, onde permaneceram reunidos para chamar a atenção da comunidade para o seu movimento. A professora Marcia Oliveira, da APP Sindicato, fez uma avaliação do movimento na parte da manhã. Eu acho que foi muito bom, né, essa é uma paralisação de cunho nacional, mas ela é de cunho municipal também pela cobrança do pagamento do piso salarial nacional. Então nós temos uma lei que em muitos municípios e muitos estados não está sendo cumprida. E aqui em Pato Branco, infelizmente, também essa lei está sendo descumprida, então os professores não têm a correção do piso salarial nos seus vencimentos. Então por isso, essa paralisação no dia de hoje, em adesão à greve nacional, mas também com uma pauta local, que é o pagamento do piso em toda a sua carreira. Segundo o relatório atualizado às 10 horas da manhã de hoje, pela Secretaria Municipal de Educação, 11 escolas funcionaram normalmente, 14 escolas parcialmente e 7 escolas paralisaram totalmente as atividades nesta quarta-feira. Os pais devem entrar em contato com a Secretaria da Escola dos Filhos para saber se as aulas irão acontecer normalmente ou não em sua escola.